Mais uma partida entre o Helio e o Neguinho Direto de onde? Stop B Stop B Narra aqui Narra aqui, acompanha a partida Não, acompanha a partida Não precisa nada, agora acompanha a partida O Bar da Marta Stop B, o Bar da Marta Presente aqui no Stop B A partida entre Neguinho e O Helio Neguinho Helio Helio Isso é jeito, não é força não Força quando necessário Mas você jogou sem necessidade É o canal Sinuquinha do Recanto Aqui do Recanto da Zem É o Bar da Marta Stop B Ô Neguinho, isso é jeito, não é força Neguinho Direto do Stop B Bar da Marta 206 do Recanto da Zem É, Helio O Neguinho vai ganhar essa partida Pelo jeito você está jogando muito devagar É, Neguinho, mas você é fraco Você é mais forte Também não precisa força Não é, também não é tão fraco não Tem que jogar mais, hein É fraco Neguinho Se perde para mim é porque é fraco, né Tá injuriado, mas fazer o que, né Eu não estou para ninguém Mas mata a tua bola que está morta Bebeu, não é só? Não é bem, né É, porque é uma bola dessa É doida Canal Sinuquinha do Recanto Direto da 206 do Recanto da Zema Os antigos galegos Hoje Stop B Bar da Marta O Neguinho está meio estranhado Nossa Senhora, cadê a força É, Neguinho, cadê a força Cadê tu Cadê tu que mata Fazer estrago aqui com o pessoal Pô, eu tinha matado uma bola É, Neguinho Neguinho, você não ganha ninguém hoje não, Neguinho Boa Essa é a bola aqui na boca É do Neguinho, né Não dá nem para ver Canal Sinuquinha do Recanto Direto do Stop B Bar da Marta 206 do Recanto da Zema Para todo o Brasil Canal Sinuquinha do Recanto Inscreve nosso canal Oi gente, ajuda a gente Inscreve nosso canal O Neguinho só tem conversa Só tem Ixi, mano, o Neguinho está forte, hein O Neguinho está metido, hein O que eu falei, você não fez o jogo E qual é o que ele está rolando? Jogou bem O Neguinho está fraco hoje O Neguinho jogou muito mais O Neguinho jogou muito mais O Neguinho hoje está fraco O Neguinho, né É bonzinho, hein Mãe Também se defendeu Porque o Neguinho não Se defendeu de primeiro O Neguinho, o ladrão que dá sorte Então já ficou de sinuca É boca aberta Não vai fazer nada Não vai tirar não Não tira, não tira Não tira Eu sabia como tira E deixou E deixou Mata a cebola, velho Capricha, velho Eu não estou nocem por ninguém, não É ruim, a cebola não ria O Neguinho mata a cebola O Neguinho, isso é jeito Não é força, Neguinho É capricho Falei, pô, é a mesma coisa Isso é jeito, não é força A facada do Zé Não mata nada, não, pô Será? Não, é a que ele jogou A tua é a outra A outra começa Você mata direito Errou aí Tu desce uma facada No meio do Riquinho Que o Bacô tinha matado Mas tu fez besteira, né Pô, mãe Agora ficou fácil, ué O Neguinho ganhou um, hein Vai lá Não, não, pô, vai não Vai mais não? Não, pô Não, pô Não, pô